Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pro PVP Isso porque além de ter um farm bounty muito cabuloso Ele ainda consegue tá te ajudando a pegar a sua CDK, a sua Soul Guitar Tanto fabricar ela quanto fazer a missão Também conseguimos fazer a liberação da raça V4 Isso daí encontrando a sua ilha da miragem, teleportando até a engrenagem E também faz os treinos da raça V4, além de claro, todos os triais Fora tudo isso, ele ainda te leva ao level máximo em apenas 6 horas E ainda vai tá desenrolando todo o Rogue Seas pra você E cara, talvez você ainda não saiba, mas o YouTube atualizou E agora tudo que você procura se encontra na descrição Claro, se você não conseguir encontrar no comentário fixado Então basta você clicar no nome do vídeo e você já vai ter acesso à descrição Voltando ao assunto do programinha, ele ainda é extremamente leve Rodando acima dos 60 FPS com extrema facilidade E juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados sem o Byfront Ou seja, meu truta, pode utilizar sem medo que nada demais vai acontecer na sua conta Claro que o jogo ainda tem denúncias, então usa com moderação que tá tudo certo Então quer dizer que você tá cansado de pegar a key do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês Basta que você abra o seu executor e clique em Get Key Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar Key E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui E aí você coloca o link da sua key Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check Key E seu executor já tá no ponto de usar E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo E assim que você executar o script, ele vem com essa mesma interface aqui Logo de cara na aba Main a gente vai ter algumas informações muito cabulosas Como por exemplo, quanto FPS tá rodando Você pode ver já que ele tá acima dos 60 FPS Então pode ver que o script realmente é bem leve Também temos o Discord deles aqui caso você queira conhecer E uma importante informação é quanto tempo o script tá rodando aí no seu aparelho É bom sempre você acompanhar pra não ficar muito tempo com o script logado, tá? Em Select Wapen a gente vai colocar nosso estilo de luta, no meu caso o melee Só se lembra que se você for utilizar a fruta ela tem que ter clique Farm Mode você sempre coloca ali no normal mesmo e ativando Start Farm Ele já vai automaticamente lá atrás da ilha que você precisa Conversa com o NPC e começa o farm E te garanto que em no máximo 6 horas tu já tá no seu level máximo tranquilamente Já um pouco mais abaixo temos o Master Farm Como é que vai funcionar meu truta Ele vai aumentar tua maestria de fruta e de arma tranquilamente, tá? Ele vai tá conseguindo fazer o aumento das duas Ainda assim tem alguma configuração de skills Mas já já eu mostro pra você como é que funciona Já que em Mob Farm você tem todos os mobs que tem ali pelo terceiro CIA E você vai poder tá selecionando um por um Dessa forma é garantido com 100% de certeza que tu vai conseguir pegar o seu fragmento de Alucard Eu mesmo já peguei várias vezes utilizando esse modelo aqui É só ir indo um por um e ativando o Farm Mob Dessa forma você mata todos e consegue garantir ali um fragmento a mais Já na parte ali de bosses você consegue tá vendo ali qualquer boss que você precisar Todos eles estão já na lista aqui Você seleciona o que você quer matar Coloquei aqui o Admiral e basicamente você vai ativar o Farming Ele vai esperar o boss nascer Ele nascendo ele vai ser atacado automaticamente Pô Pocas mas aí eu não tenho muita necessidade de matar um específico Ativa já logo o boss e aí ele mata tudo que aparecer no mapa Apareceu ele matou, apareceu ele matou E dessa forma você vai indo tranquilamente Já na parte de Elite Hunters você diz aqui Se tá ou não spawnado você consegue fazer o Farming de 1 a cada 10 minutos tranquilamente Você vai conseguir tá acompanhando perfeitamente ali Se você quiser saber quantos você já matou é só ativar o Check Progress Que ele já notifica ali No meu caso matei 116 miliantes Você já pode ali na parte de Bonnie selecionar se você quer matar com missões, sem missões Ou até mesmo aumentando maestria de fruta Eu sempre ponho no No Casts mesmo E ativando o Farming Bonnie ele já iria atrás do NPC lá e começaria a farmar os ossinhos lá Pra mim tudo bonitinho Também consigo fazer o Random Surprise Você vai fazer já o girinho ali tranquilamente Porém eu tô com pouco osso então infelizmente não vai tá vindo agora nada pra mim Mas fica a paz que o negócio é o bravo Você também vai ter o Pry e o Try Luck pra poder fazer a maldade do jeito que eu sei que você quer Já na parte de Chast você sempre vai tá ativando o Twin Esquece que o teleporte existe pra evitar mano tomar um reset Porque teleportou em baú Teleportar em baú é chato tá Dá muito problema Então só ativa se for o Twin Ele vai voando na calmaria pegando um por um e não tem aquela encheção de saco Bem mais tranquilo Caso você queira uma recomendação minha inclusive é ativar o Stop Items Porque aí se ele pegar o God Calice Ou até mesmo o Fish of Darkness Ele para de farmar e te leva a um lugar seguro Dessa forma você evita o risco de acabar perdendo ali um item extremamente raro Você também consegue pegar os baús da miragem se você quiser Já na parte de Katakuri cara Você vai conseguir matar o Katakuri V1 E o Katakuri V2 com extrema facilidade A única diferença aqui é que se você quiser o V2 O Calice Doce tem que tá na sua mão Com ele já na sua mão você ativa o Farm Cake Prince E aí nesse caso ele vai invocar o Katakuri V2 de cara O que você precisa se atentar É que o Alto Spawn Cake Prince tem que tá ativo 100 E se por acaso você precisar de ajuda pra poder matar o Dog King Porque ele tem muita vida É claro pode ativar o Dog King e aí dessa forma o próprio programa sola ele pra você Obviamente ele ainda vai conseguir te matar algumas vezes tá Então mano toma cuidado com isso Mas é tranquilo porque ele consegue sim matá-lo sozinho Apesar de você vai morrer algumas vezes Então cuidado com o seu bounty tá Mas tranquilo naquele naipe que você já conhece Um pouco mais abaixo aqui temos o Bring Mob E você sempre vai colocar no normal ou no low Isso porque no normal cara ele vai tá sendo ali pra celulares medianos, celulares fortes No low pra celulares mais fracos Tem um high também mas por que que eu não recomendo Porque puxa muita entidade aí mesmo que seu aparelho seja o brabo vai travar sim tá Não vai rodar liso não Pode tomar cuidado deixa só no normal no low que é sucesso High Notification é aquela paradinha pra sumir as notificações de texto E eu sempre recomendo você ativar porque isso consome muita memória RAM e reduz muito o seu FPS Então fica com essa parada aqui sempre ligada que ajuda a bastante Você também tem o black screen e o widescreen que deixa a tela completamente branca ou completamente preso O deck já é interessante pra quem fica muito tempo aí farmando E quer deixar aí o celular ou o computador parado e fazer outra coisa Isso é dessa forma cara você deixa sair ligado Vai assistir um filme, vai jogar outro bagulho Vai embora, deixa o celular lá que não consome nada do seu aparelho E vai rodar tranquilinho pra você fazer aquele farm gostosinho que eu sei que você tá procurando tá Então vale a pena demais Já na Master Settings vai sempre garantir que ele esteja no QEAT 25 tá Mantém 25 pra garantir Daí nas skills você vai ver o que você tem liberado Minha V não já tem tudo então fingimos que não temos nada apenas pra demonstração Ali no Z você vai deixar ele ativo Conforme liberar a X você ativa Conforme liberar a C você ativa Liberou a V você ativa Liberou a F você ativa também Já aqui em Others você tem o teleporte por bypass E a gente sempre finge que isso daqui não existe Pra evitar problemas Teleport por bypass é complicado Você também tem o Set Spawn Point Que já vai setando o Spawn em todo lugar que você passar Isso ajuda um pouco tá Temos também ali o bypass ali Que ele tá sempre ligado Pra evitar que você tome um reset Algum tipo de coisa Então fica a paz que é tranquilo Já caindo ali pra aba de itens A gente vai ter aqui mano Os estilos de luta E você pode ver que é bem simples Mal clicou E ele já vai puxando ali Na correria Então é bem tranquilo mesmo Já ali na parte de materiais Você vai conseguir pegar todos os materiais Liter Ectoplasma Script Metal Conjuré de Cocoa Dragon Scale Grow Power Você pode ter pegando qualquer um deles Basta selecioná-lo E ele já vai atrás do NPC Que drop e faz o farm Já na parte de Gun E Sword Você consegue pegar Buddy Soul Guitar Tanto fazer a missão Como fabricar ela Pegar Rengor Hollow Size Que é aquela força mal usada Que é muito difícil de pegar Cursa de Dual Katana Você também consegue fazer Só que você precisa iniciar primeiro A missão da Toshita Ou a missão da Yama Então se atenta nisso Pega a missão também Ali pra poder puxar A Yama da Pedra Pode pegar a Toshita Também fazendo o Rolitoche Então é bem tranquilo Observação Você pode fazer o treino Também liberar o Observação V2 Muito tranquilo E também pega a Saber Facilmente Com essa brincadeira aqui O negócio realmente Cara, é absurdo Com a qualidade extremamente poderosa E o script muito leve também O negócio realmente É bem absurdo mesmo Pra ter noção Consegue matar também Ali embaixo Hip Indra E pressionar os botões Claro que você ainda tem que ter Aí as cores de Haki lendária Se você não tiver as cores de Haki lendária Você vai fazer um L mesmo Não tem muito o que fazer Mas com elas já Coisada O próprio programa Já faz ali Pra você Sozinho Tranquilinho Se event Você vai ter ali A Mirage Eyes Onde que no momento Tá a Not Spawned Você pode estar fazendo A correria ali Da Miragem Tranquilo Consegue se teleportar Até a Miragem Também é o Advanced Developer Não precisa se preocupar Porque sim Esse programa Vai te teleportar Até a Engrenagem Porém é já na parte Da Raça V4 Dá pra gente fazer A maldade por lá Então já já A gente mostra Vai conseguir fazer A Kitsune ali Tanto coletar As Azuri Ember Como também Se teletransportar E fazer o Trading Ali tranquilo Select Bot Você pode colocar O barco que você quer Eu recomendo sempre Beast Hunter Se você tiver Mas se tu não tiver Coloca o Gran Brigade Tá? O Pirata Porque ele é melhor Colocou o Marine Porque eu fui o primeiro Que passou na minha frente Mas tudo bem Select Zone Você vai pôr sempre A zona de 5, 6 Que é pra poder fazer O farm mais gostosinho E ativou o Seal Bot Ele vai andar pelo mar Sozinho pra você Ativando Shark Piranha Fish Creel Ghost Ship Terror Shark Ele já te protege Basicamente contra tudo Que aparece no mar Pra te incomodar Então é uma parada Bem legal mesmo Uma parada que eu achei Brabíssima desse script É esse Set Bright E ele vai deixar Basicamente mais claro Pra você ficar Basicamente de dia Então lá na Rogue Seals Aquela parte escurona Não se preocupa Que ele vai ficar Clarinho Gostosinho Pra você enxergar Eu particularmente Achei muito brabo Vou até mostrar Agora tá de noite Ativei Ele já ficou um pouco Mais claro Vou botar no talo Ó Se liga Como que ficou claro Essa parada Ele fica um pouco estranho Se você tiver ali Fora do Rogue Seals Tá Obviamente Mas Ele fica clarinho Dá pra você enxergar Gostosinho lá no meio Da fumaça Naquela parte Que fica bem escura mesmo Então tranquilão Você consegue também Tá vendo aqui As skills Você quer usar Skill de fruta De soco De espada De arma Eu sempre recomendo Você deixar apenas ali O de soco E o de fruta Que você vai conseguir Se proteger Contra tudo já Com garantia De certeza Só recomendo Você não usar Uma fruta Que seja ruim Pra spam Tá Ele spama As skills mesmo Então sempre Põe uma Venom Um Spirit Alguma frutinha Nesse caminhão Aí Que ele vai fazer A maldade Tranquilo Já na parte Já na parte Só teleportar Consegui Consegui fazer o Autoactive Race V3 Você já ativar V3 Consegui fazer O Ancient Or Consegui fazer Ali Desabilitar As escadas Infinitas Tudo bonitinho Consegui fazer Os treinos Os triais Matar os players Te ajudar No trial Então tem Muita coisa Pra você fazer Toda a parte De pvp Mas eu não Recomendo Você usar Até porque Você já conhece Como é que funciona Pode te dar Problemas Ride A gente vai fazer Ride básica Ride avançada Um clique Ativou ali O Start Ride Ele já faz Tudo Mas se você quiser Fazer o manual Você pode fazer Também Ativando o Start Que o Aura O Bullship Next Island Awakening E você também Pode puxar Frutas De baixo valor Pra você Poder trocar Pelo Microchip É só você Selecionar O preço Que você quer Por exemplo Coloquei Até R$444.000 Ele puxou Já a Sende Pra mim Vou até Guardar ela Já aqui Na parte De ESP Você vai Poder Estar Utilizando Tranquilamente Pra se Localizar Achar as frutinhas Achar as coisas Eu tô mostrando Aqui pelo Aisland Porque não tem Fruta no chão Do servidor Infelizmente Na parte De teleporte Pode ir pro Primeiro, segundo E terceiro Mundo Além de ir Pra qualquer Ilha do jogo É bem simples Bem rápido Pode ser Que ele dê uma bugada Se você tiver Fazendo que nem Eu fiz Ali farmando Tá na maldade Mas é de boas Ele funciona Perfeitamente Também Na parte De shop Você pode Comprar As espadas Lendárias Cor de Haki lendário Dá pra Comprar As espadas Ali Os armamentos Tudo basicamente Que vende Dentro do jogo Por NPC Você pode Pegar por aqui Não precisa Perder tempo Falando com Ninguém Tá Muito bom Mesmo Devil Fruit Você pode Fazer o Random Fruit Naquele Naip Que você já Conhece Felizmente Eu acabei De girar Então não Veio fruta Pra mim Também tem As lojas De fruta Pra poder Tá acompanhando O que Tá sendo Vendido Aqui Você ainda Vai ter Também O storage Pra guardar As frutas Você também Tem o Fruit Notification Vai aparecer Notificação De texto Dizendo Pra você Se tem Ou não Fruta Spawnada Se tem Rhyme Fruit Faz aquela Chuvinha De fruta Pra poder Fazer Aquela Graça Que eu Sei Que você Quer Também Vamos Tá conseguindo Aqui Se teletransportar As frutas Então todas As frutas Que estiverem No chão Do servidor Você vai Conseguir Puxar Também Temos O Grab All Fruit Que vai Puxar Todas As frutas Do chão Do servidor Pro seu Inventário Porém Tem o Risco De ser Expulso Por lagar O server Então tome Cuidado Se for Usar Miscs A gente Tem ali Como entrar Em time De pirata Marinheiro Ativar O treino De raça V4 Mexer Na remoção De fove Como eu Mesmo Fiz Agora Você consegue Deixar Energia Infinita Habilidade Infinitas Então é Tudo Tranquilamente Pra você Fazer Aquela Maldade Que eu Tô Ligado Que você Tá Buscando Dá Pra você Fazer A graça Rapidinho Por fim Server A gente Tem o Relog Server Você Também Tem o Server Hope Assim Como o Job ID Pra você Entrar Naqueles Servidores Que a gente Disponibiliza Exemplos No nosso Discord Já poder Tá entrando Em miragem Spawnada Entrando Em vendedor De espada Entrando Em vendedor De haki Então facilita Em muita Coisa E uma Legal Aqui Ainda É que ele Diz Se tem Alguma Coisa Spawnada No servidor Pra você Já ficar Esperto Ele Diz Também O Advanced De fluidstock Pra poder Tá acompanhando Inclusive Tem uma T-rex Agora Dá até Pra fazer Uma Graça Lá Sim Rapaziada É isso Resumido Ele é um Programinha Bem Completo Desenrola Perfeitamente Em muita Coisa Se você Tiver Interesse Nele Já sabe O que Fazer É Nóis Rapaziada Fiquem Com Deus E Até A Próxima Tchau